Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Hoje ele falou do que o Brasil vem fazendo para retomar o crescimento. E ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite mais uma vez. Olá, Roberto, boa noite. Olha, Roberto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fica em Davos, na Suíça, até esta quarta-feira. Em paralelo às reuniões do Fórum Econômico Mundial, está se encontrando com investidores internacionais que já manifestaram a Meirelles a vontade de investir aqui no Brasil. Segundo o ministro da Fazenda, isso só é possível atualmente porque o país fez o dever de casa, como, por exemplo, a aprovação de um teto para o aumento dos gastos públicos, que já é uma lei vigente no país, e também o envio ao Congresso Nacional da reforma da Previdência Social, que vai começar a tramitar no Congresso a partir do mês que vem. O ministro da Fazenda também citou as medidas microeconômicas que foram anunciadas pelo governo federal em dezembro do ano passado e que tem justamente o objetivo de destravar, desburocratizar a realização de negócios aqui no país. O ministro Henrique Meirelles também citou que tanto a inflação quanto os juros estão caindo no Brasil e que o país está saindo da crise. Para fazer um resumo desse quadro geral, o ministro da Fazenda também apresentou uma expectativa de crescimento para a economia brasileira. O que nós temos antecipado é que esperamos um PIB negativo no último trimestre de 2016, comparado com o trimestre anterior, mas já esperamos um trimestre positivo, crescimento já no primeiro de 2017. Isto é, este trimestre em que estamos, e um crescimento acelerando-se durante o ano de 2017, onde o quarto trimestre de 2017, comparado com o quarto trimestre de 2016, portanto, o final do ano de 2017 deste ano com o final do ano passado de 2016, esperamos um crescimento de 2%, comparando o quarto trimestre com o quarto trimestre. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles também disse que espera até a próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, finalizar o acordo de recuperação financeira que o governo federal está negociando com o estado do Rio de Janeiro. Ao ser questionado pelos jornalistas se o governo federal poderia estender esses acordos a outros estados, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que o governo está aberto a qualquer tipo de negociação, mas que o acordo com o estado do Rio de Janeiro é duro e sério. E se os outros estados do país sentirem a necessidade de fazerem acordos com a União, devem se basear nos moldes desse acordo que está sendo finalizado com o Rio de Janeiro. Eu volto ao estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo, e uma boa noite para você. E as novas regras do transporte aéreo começam a valer no dia 14 de março para quem comprar passagem de voos domésticos e internacionais. E para orientar o passageiro, uma campanha nacional começou a ser exibida hoje. Celina viaja de avião pelo menos uma vez por ano. Ela soube que as viagens aéreas no Brasil terão mudanças a partir de março, mas ainda busca informações. Eu entendi pouco ainda, porque eu vi só pela televisão. Então gostaria até que se fosse feito, se pudesse, maior esclarecimento para a população. Muita gente está falando do fim da franquia da bagagem aérea. Para ajudar a Celina e o restante da população a entender as novas condições gerais de transporte aéreo, o governo lançou uma campanha. Com uma página na internet, fotos e vídeos nas redes sociais, a ação vai explicar as novas regras da aviação civil. As peças da campanha vão estar no site da ANAC, do Ministério dos Transportes, e deverão ser veiculadas nas principais redes sociais. Dessa forma, a ideia é que haja um conhecimento, que os passageiros sejam atingidos de maneira ampla, os consumidores sejam atingidos de maneira ampla pela campanha e tenham conhecimento de todas essas mudanças. Entre as medidas está a mudança na cobrança pelo transporte de bagagem. Agora, não haverá mais franquia e só vai pagar pelo serviço quem despachar as malas ao viajar. E como bagagem de mão, o limite permitido terá que ser de pelo menos 10 quilos por passageiro, segundo as novas regras. O passageiro, a partir de 14 de março, ele vai poder escolher se ele quer comprar uma passagem que tenha serviço incluído ou se ele quer buscar um outro perfil de passagem, provavelmente mais barato, no qual ele vai poder comprar a bagagem à parte ou até viajar só com a bagagem de mão. Ao todo, são mais de 40 mudanças nas regras das viagens aéreas. Uma delas se refere ao valor total da passagem. A partir de 14 de março, as companhias aéreas deverão informar, logo no início da compra do bilhete, todas as taxas e cobranças referentes à passagem. O consumidor poderá desistir da viagem até 24 horas depois da compra, desde que o voo esteja com antecedência de pelo menos 7 dias. As taxas cobradas para a remarcação, cancelamento ou reembolso da passagem não poderão ser maiores que o valor pago pelo bilhete, mesmo que ele seja promocional. Atualmente, não existe essa limitação. Em caso de cancelamento, o reembolso ou estorno do valor pago deverá ser feito em até 7 dias. Antes, o prazo era de um mês. Quem comprar passagens de ida e volta para voos domésticos e perder o primeiro trecho, terá a volta garantida, desde que avise sobre a desistência até o momento da primeira decolagem. O prazo para devolução de bagagem extraviada também mudou. Com as novas regras, as companhias terão até 7 dias em voos domésticos ou até 21 dias para voos internacionais. Quando a mala não for encontrada nesse período, a indenização deve ser paga em uma semana. É o que a gente espera, com essa maior liberdade para as empresas aéreas, que as empresas aéreas vejam os clientes que elas têm e direcionem melhor esses serviços. Bom, nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.